Agora vamos falar de turismo. A isenção de vistos para países como Estados Unidos, Japão e Austrália aumentou o número de estrangeiros no Brasil. E a entrada de empresas aéreas de baixo custo alavancou o turismo doméstico. É mais gente conhecendo as belezas brasileiras. Em 2019, as oportunidades para quem quer conhecer o famoso país tropical se multiplicaram. Desde junho, turistas do Japão, Estados Unidos, Austrália e Canadá não precisam tirar visto para conhecer o Brasil. A medida fez crescer em 25% o número de visitantes desses locais ao país. Só no mês de julho, um mês após a isenção de vista, aumentaram em 43%, aliás, aumentou em 43% o gasto dos turistas estrangeiros no Brasil. É o melhor número dos últimos 16 anos. Para 2020, as reservas confirmadas já chegam a 105% de aumento no caso dos canadenses e 61% dos australianos. Para receber o turista, mais voos são bem-vindos. A permissão para que companhias aéreas com 100% de capital estrangeiro possam operar no Brasil mudou o cenário e já atraiu cinco companhias aéreas. Dessas, quatro são low cost, ou seja, oferecem passagens mais baratas. Outra transformação no setor do turismo em 2019 foi a conversão da Embratur em agência. Com a medida, o orçamento que a instituição tem para divulgar o Brasil lá fora vai saltar dos atuais 8 milhões de dólares por ano para pelo menos 120 milhões de dólares. A meta do governo é dobrar o número de turistas estrangeiros que visitam o Brasil, dos atuais 6 milhões por ano para 12 milhões até 2022. O Brasil vai ter pelo menos 120 milhões de dólares todos os anos para divulgar no exterior do nosso país. E isso vai trazer um impacto, sem dúvida nenhuma, nessa cadeia produtiva do turismo que envolve mais de 50 segmentos. Além de tornar o Brasil mais conhecido para quem vem de fora, o governo quer que mais brasileiros façam turismo pelo país. Para isso, foram identificadas as 30 principais rotas do Brasil. A ideia é capacitar os profissionais e fazer o levantamento dos investimentos necessários para tornar os destinos mais atraentes. Na primeira fase do programa, foram investidos 200 milhões de reais. Todo o investimento para o turismo, a resposta é muito rápida. Isso já existe em estudos comprovados, inclusive pelo Fórum Econômico Mundial, que a cada dólar ou a cada real que você investe no turismo, são 20 dólares, são 20 reais de retorno para a nossa economia. Então, o turismo é investimento. Quando nós investimos, acreditamos, o retorno, sem dúvida nenhuma, vem através de emprego e renda para a população. Então, o turismo é investido.